Olá pessoal, então, hoje a gente vai fazer mais um vídeo, né? Esse primeiro vídeo, vou ver se gravo dois vídeos hoje, então, tá? Um, então, o primeiro vídeo, que vai ser o que eu vou colocar primeiro no ar, porque eu creio que vai ficar mais curto, né? Espero eu. E esse primeiro vídeo vai ser sobre pintura, então, né? O que eu sei de pintura, porque é bem pouquinho que eu sei também, né? Não sei muito de pintura. E o segundo, então, daí, sim, é um passo a passo certinho, né? Com um pote de bala. Certo, pessoal? Então, vamos tá mandando uns beijinhos, né? Tá? Pra pessoal que me pediu no YouTube e duas pessoas, eu acho, que me pediram no Facebook, tá, pessoal? Então, eu vou mandar um beijinho pra Natália Mendes, do Rio de Janeiro, pra Glaucia Lima, pra Carmen Raiane e os seus filhos Raoni e Raniel. Eu espero, Carmen, que eu tenha falado certinho o nome dos seus filhos, que são uns nomes muito diferentes, né? Então, eu espero... Eu nunca tinha ouvido esses nomes Raoni e Raniel, né? Mas é um nome muito bonitinho. Beijinho pra vocês, então. Um beijo, então, pra Rosana Oliveira, pra Leinha Silva, de Natal. Um grande beijo pra Leinha e pra todo mundo aí de Natal, certo? Um beijo, então, pra Rosana Andrade, aliás, Rosana Andrade, não tem o S lá, mas talvez seja Andrade, não sei. E pra Jane Santos, que eu tava falando com ela até agora há pouco, no Facebook, né? Então, pessoal, amanhã é meu aniversário? Ai, gente, que coisa, né? Então, eu espero gravar mais vídeos até o Natal, tá, pessoal? Então, não vou mandar, assim, Feliz Natal, nem nada, né? Vou esperar até o Natal. Mas, se caso, né, acontecer alguma coisa e eu não gravar esses vídeos antes do Natal, saibam que eu desejo tudo de bom pra vocês, Feliz Natal, tudo de melhor, tá, pessoal? Então, vamos pra nossa aulinha, né? Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, uma menina falou lá no Face que queria algumas dicas de pintura country, né? Eu não sou especialista em pintura country, mas eu tenho algumas dicas de pintura que eu posso passar pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um pote que tá bem seco, ele tava até, assim, pegou algumas sujeiras mesmo do tempo, porque faz muito tempo que eu fiz esse pote e guardei, tá? Então, eu dei uma lavada nele, mas algumas manchas estão aqui ainda. Mas, como a gente vai pintar, isso aqui é só um fundo, né? Essa cor do biscuit é só um fundo, tá? Então, como a gente vai pintar, isso aqui vai sumir, tá? Então, a gente vai começar pela tampa, tá? Ó, minha tampa já tá seca, tudo certinho. Isso aqui é amarelo-limão, se não me engano, essa cor. Então, eu peguei aqui, ó, esse aqui é um verde maçã, tá? Ou maçã verde. Eu peguei e diluí um pouco dessa tinta em água, ó. Ela tem que ser assim, ó. Essa é a... é o... É... como que eu vou dizer o nome? A tinta tem que ficar assim, pessoal, que vocês pinguem e ela escorra, tá? Esse é o jeito que tem que ficar a tinta. Então, aqui, a primeira... o fundo que a gente vai dar nisso aqui de tinta, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai pintando assim. Eu pinto assim, tá, pessoal? Deve ter outra pessoa que pinta diferente, tá? Ó, esse aqui, o pincel que eu tô usando, é o 411 da Condor, número 10, tá? Ele é assim, ó, é uma cerda arredondada, tá? A gente vai fazer isso aqui assim, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, vocês podem fazer com uma esponja também, tá, pessoal? Tá? A gente vai fazendo em toda a peça. Pode passar várias vezes no mesmo lugar, ó, que daí vai ficar um desenho bem bacana, tá? Deixa eu virar aqui. Essa tinta que eu tô usando é PVA, mas vocês podem estar usando também acrílica, tá? Então, assim, ó, vocês vão batendo. Quando vocês verem que a tinta tá quase secando, vocês batam no mesmo lugar de novo, ó, que daí vai ficando essas marquinhas, viu? Pessoal, eu nunca tinha notado como tem pássaros aqui em casa. Aí, uma menina comentou que gosta das minhas aulas porque ouve os pássaros no fundo. É que eu fui prestar atenção. Quando a gente vive com eles, assim, na volta, a gente não nota, né? Então, pessoal, ó, a gente vai fazendo isso. Isso aqui seca super rápido, tá? A gente faz na tampa. Quando a gente for fazer no pote, a tampa já vai estar seca. Tá? Vocês façam o tanto que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem cobrir bem a cor que tá embaixo, vocês cobrem. Mas o segredo é ficar essa falha, assim, ó, tá? Não deixe em gotas, tá, pessoal? Tem que ir batendo até as gotas se... Certo? Tem que ficar assim, ó. Sem uma gota formada. Pode ficar um pouquinho assim, né? Mas não muito, tá? Então, essa tampa já tá pronta. Vou botar aqui quietinha pra elas... Agora, vamos fazer o pote, tá? Vou dar mais uma misturada aqui, porque essa tinta seca super rápido, gente. Super rápido. Tá? Vamos começar. Aqui, isso aqui, ó. Essa mancha que ficou no meu pote, se ela continuar depois que secar a tinta, eu vou botar um biscuit na frente. A gente tem que saber usar a criatividade, pessoal. Esses potes, assim, de pepino que a gente ganha de doação, pessoal, a gente pode estar revestindo eles. Primeiro, passar o primer na tampa, claro. Depois, revestindo eles e guardando. Pra no futuro, quando a gente tiver um tempinho entre uma encomenda e outra, sentar e fazer uns potinhos pra vender, entendeu? A gente que é artista, né? A gente não é qualquer coisa, a gente é artista. A gente tem que usar a criatividade sempre. Sempre que ela aparecer, a gente usa. Né? Tem gente que diminui a gente, mas não é qualquer um que faz o que a gente faz, né, pessoal? Aprender uma profissão e seguir ela que nem tá no livro é uma coisa. Agora, criar, criar, criar que nem a gente faz, ah, é bem diferente. A gente não segue o livrinho. A gente tá sempre modificando, criando, né? Ontem mesmo, eu tava pensando, antigamente, ninguém usava fita nos biscoitos, né? Como é que pode? Queria saber quem é que teve a ideia de começar a botar fita. Fita e outras coisas no tecido. Certo, pessoal? Depois, quando vai secando, a gente continua batendo pra fazer umas... Umas manchinhas diferentes, tá? Viu? Tá quase seco já. Então, a gente vai esperar esse aqui secar e daí vai pra segunda etapa, tá? Bom, pessoal, aqui você sabe que é uma barulheira, né? Os pezinhos vão sempre fazendo barulho, mas enfim, vamos continuar, né? Aqui, essa minha água não tá 100% limpa, né, gente? Que eu tava mexendo com verde e acabei sujando ela. Mas eu acho que não vai interferir na cor, tá? Que a gente vai fazer. Agora, a gente vai tá usando, então, o pincel chanfrado, que é esse pincel inclinadinho assim. Tá? Ele é assim, ó. Certo? Vocês vão segurar ele com essa ponta pra frente, assim, ó. Assim, vocês vão segurar, certo? Assim, tem que segurar assim ele, tá? O nome dele é o 427 da Condor, número 10, tá? Linha Conex, tá? É o tipo do pelo, tá? Esse Conex é o tipo de pelo. Mas enfim, vocês vão tá procurando aí na cidade de vocês por um pincel chanfrado número 10, tá? Porque ele não é muito grosso, ó. Pera aí, assim. Ó, pessoal, não dá a grossura do meu dedo, tá? Então, eu prefiro esse pra fazer isso agora. Mas eu tenho maiores e menores aqui, né? Tá? A gente vai tá molhando ele na água. Molhando. Tirando o excesso, assim. Tá? A gente vai pegar a tampinha. Vai molhar só a pontinha do nosso pincel. Ó. Só a pontinha. Certo? Vai virar assim. Vai tirar o excesso no pires. Assim. Assim. E vai passar. Aqui na borda, ó. Vamos começar aqui, tá? Pera aí que eu acho que eu tirei muita água. Não pode tirar muita água, gente. O segredo tá na água, tá? Vamos de novo. Agora, assim. A gente vai fazendo isso. Então... Sempre molhando a água. Tira o excesso, tá? Aqui eu vou pegar, vou aproveitar essa pontinha aqui mesmo, ó. Tá? Eu vou tá testando, ó. Ele faz essa sombra, pessoal. Ele deixa uma linha de tinta na cor da tinta e vai fazendo um degradê, tá? É assim que tem que ficar. Essa minha tampa aqui, como eu fiz agora pra vocês, ela não tá bem seca. Vocês tem que deixar ela bem seca, tá, pessoal? Pra ela funcionar, tá? Pra fazer esse degradê, tem que deixar bem seco, tá? Aqui eu vou tentar arrumar, porque aqui ficou muita tinta. Então, a gente passa o pincel e tenta tirar um pouco. O ruim é que talvez saia a tinta de baixo, né? Nesse processo. Mas não saiu até. Tá, pessoal? É esse que tem que ficar, ó. É um degradêzinho, assim, ó. Tá? Ó. Tá? Tem que ficar assim, ó. Certo? Agora, essa aqui a gente vai deixar secar também, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho pra pintar o vidro, tá, pessoal? Que eu acho que não tá bem seco, tá? E eu não quero que fique estragado, que nem a tampa ali a gente quase estragou, né? Então, vamos dar um tempinho e a gente já volta. Então, pessoal, vamos fazer agora no pote, né? Acho que agora tá bem seco. Botei ele na janela. Pegar um ar. As cerdas aqui tem que tá bem molhadinha. Mas não muito, né? Pra não escorrer. Então, a gente põe aqui de novo, né? Pega só uma beiradinha. Testa aqui. E vamos nessa, tá? Começar aqui pelo cantinho, ó. Ó. Assim. Tá, pessoal? Ó o jeito que eu seguro pincel. É assim, tá, pessoal? Molha de novo. Aproveitar esse restinho aqui. Tá? E vamos nessa. Acho que alguém tá passando com o carrinho de mão sem óleo na roda. Fazendo esse barulho. Ó, pessoal. De novo. Tá? Molha. Tira o excesso. Pega um pouquinho de água ali. De tinta ali. Faz o teste aqui. E vamos de novo. E assim a gente vai ir. Chegamos no cantinho, né? Vamos virar o pote. Molha. É da tinta. Tinho. Aqui. Aí, ó. Certo, pessoal? Esse aqui vai passar assim. Só pra tirar essas marcas. Tá? Vamos de novo aqui. Molha. Molha. Agora aqui. Esse aqui ficou muito molhado. Tá escorrendo. Por isso que a gente não pode deixar muito molhado. Também, né, pessoal? Nem muito seco, nem muito molhado. Deixa eu dar só uma... Um adinho aqui. Tá? Agora só falta uma parte. E esse aqui mesmo. Olha assim. Aqui ficou muito molhado. Tem que cuidar pra não ficar muito molhado. Certo? Esse, então, é o contorninho, tá? Isso aqui. Isso aqui é com o pincel chanfrado. Então, eu não me lembro... É tipo um sombreado isso que a gente fez, tá? A gente pode fazer isso até no meio do vidro, assim, se quiser, pessoal. Não fazer de conta que vocês querem fazer um risco bem no meio do vidro, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Que nem fazer uma costurinha, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. Faz assim daí, ó. Deixa eu pegar o vidro assim que é mais fácil. Faz assim, ó, pessoal. Retinho, ó. Ó. Faz assim. De um lado, né? Vira o vidro. Testa de novo. Esse aqui tá muito molhado. Vamos começar do zero. Não pode ficar muito molhado. Tem que ser molhado, mas não que escorra, entendeu, pessoal? Ó. Daí faz o mesmo, ó, assim. Mesma marca aqui desse lado. Certo? Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Agora a gente vai fazer, então, a costurinha, tá, gente? Bom, pessoal, pra costurinha, então, é interessante que a tampa já esteja seca, tá? A gente vai pegar, então, pinta bolinhas ou o cabo do pincel, tá? E vai fazer bolinhas aqui, tá? E uma determinada distância, tá, pessoal? Vocês que escolhem a distância. Então, a gente vai fazer atrás da parte mais escura, tá? Aqui, ó, assim. Tá? A gente vai... Tentem fazer sempre a mesma distância, tá, pessoal? A gente vai fazendo essas bolinhas, tá? Se vocês quiserem fazer mais fininha, vocês façam. Mas lembrem que depois vocês vão ter mais trabalho pra tá fazendo risquinho dentro dessas bolinhas, tá? Então, a gente vai fazendo em todo. Em todo a volta da tampinha e depois ao contorno do pote, tá? Essas bolinhas têm que estar bem secas, tá, pessoal? Pra gente estar pintando daí a linhazinha dentro delas, tá? No caso, a bolinha é tipo o buraquinho da linha, sabe? Essas bolinhas, no caso, demoram um pouquinho mais pra secar. Mas se vocês tiverem soprador ou o próprio secador de cabelo, vocês podem estar usando eles, tá? Pra estar acelerando esse processo. Certo, ó? Fez toda a volta da tampinha, né? Agora a gente vai deixar secar. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou começar pela essa emenda aqui que a gente criou, tá? Pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar mais ou menos no final. Então, a gente faz assim, ó. Tá? Opa. Tem que cuidar pra tinta não estar muito seca, pessoal. A tinta tem que estar mais favorável pra vocês. Essas minhas tintas estão muito grossas. Tá? Quando tem uma emenda assim no pote, tem que deixar de parzinho os... As costurinhas, tá, pessoal? Assim. Peraí que essa aqui ficou muito fina. Deu. Tá? Assim. E agora a gente vai fazer ao redor também, ó. Assim, ó. Alguém me chamando no WhatsApp. Karma que eu tô gravando. Então, quando vocês forem fazer aí na casa de vocês, se vocês quiserem fazer os pontinhos mais pequenininhos, vocês façam, tá? Tô ensinando bem grande também por causa da câmera, né, pessoal? Fica mais favorável pra vocês enxergar. Tá? Ó. Tá? Então, vocês façam esses pontilhados em toda a volta aqui, né? Pra gente depois tá fazendo risquinho, certo? Então, pessoal, pra essa etapa agora dos fiozinhos, é bom que a tinta não esteja muito, ó. Ela não pode tá nem muito água. Deixa eu dar uma misturadinha nela aqui. Nem muito água. Ela não pode escorrer, ó. Mas ela não pode tá muito seca também, tá, pessoal? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela não pode escorrer, ó. Ó, tem que... Ó, vocês têm que conseguir riscar ela fazer. Mas não pode tá muito seca também, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Vocês podem tá fazendo dois ou três tipos de risco aqui, tá? Vocês podem puxar pra fora. Assim. Tá? Vocês podem tá fazendo... Assim. Ou assim. Tá? Ou assim, ó. Puxa pra lá. E puxa pra cá. Tipo um X, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Tô usando o pincel da Condor 2 zeros, tá? 425. Ele é uma cerda um pouquinho mais curta do que eu tava usando, tá? Mas vocês podem usar o 3 zeros também, que fica bem legal. Certo? Eu vou fazer assim, ó, pessoal. Assim. Eu gosto mais desse. Que é tipo um caseado, né? Essa tinta que eu tô usando é acrílica, tá, pessoal? Mas não tem problema misturar as tintas assim, tá? Usar PVA, usar acrílica, não tem problema. Desde que todas sejam a base d'água. Tá? Agora, se misturar tinta óleo com tinta PVA, daí sim vai dar problema. Certo, pessoal? Esses são os tipos de pontinho, tá? O tampinho vai ficar assim, mais ou menos, ó. Tá? Agora, vamos fazer o pote. Como eu já mostrei, então, como é que faz os pontos, vou fazer alguns pontos aqui pra vocês, tá? Aqui vai ser, então, o ponto aquele em X, tá, pessoal? Que eu não me engano o nome agora, tá? Vamos lá. Por onde que eu começo? Acho que eu vou... 2, 2, tá. Começar por aqui, ó. Tá, pessoal? Ó. Bem retinho, né? Primeiro, se eu tô tudo torto. Assim. É que eu tô fazendo de pé também, né, pessoal? Daí, esse tipo de pintura é bom a gente sentar, apoiar bem os braços. Né? Pra não sair torto. Tá? Aqui ficou bem grandão, né? Mas dá pra fazer mais pequenininho, tá, gente? Mais juntinho os pontos. Faz tempo que eu não faço esse tipo de pintura. Tá, pessoal? Vocês vão pintando, vão costurando daí do jeito que vocês quiserem, tá? Certo? Então, é isso. Eu vou terminar aqui a pintura dos potinhos. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Quem gostou, então, aí, dessa diquinha de pintura... O paninho sujo tava aparecendo, mas não. Faz parte, né, gente? Quando a gente tá pintando, a gente sempre tem um paninho sujo de tinta perto da gente. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí dessa diquinha de pintura, tá? Eu vou pegar um potinho aqui, bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como que era antes e como ficou depois. Tá, pessoal? Então, o potinho era assim. O potinho era assim. E ficou assim, tá? Ó, era assim. Era igualzinho esse aqui que eu fiz. Ficou assim, tá? Com essa pinturinha. Tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou uma experte, nunca fiz curso, tá? Eu me viro nos 30 mesmo. Tá, pessoal? Então, é a pinturinha que eu sei fazer. Queria se passar pra vocês, caso vocês queiram também aproveitar alguma coisa. E assim, qualquer coisa que acrescente na vida da gente tá bom, né, pessoal? Claro, se vocês tiverem oportunidade em quem mora perto da Fabi Simonetti, faz um curso com ela. O Maurício Siqueira também. Aqui em Canoas mesmo tem a Camila Erdina, que eu sempre quero fazer curso com ela, mas nunca consegui por causa das crianças, né, pessoal? Mas, enfim, agora quando a Alice for pro colégio, quero ver se faço mais uns cursos também. Então, aqui em Canoas tem a Camila. A própria Neia Silveira também, em Santa Catarina, né? Ela ensina pintura country, Fabi Simonetti ensina pintura country, o Maurício de Souza, acho que... Não, o Maurício de Souza é o cara da Mônica. O Maurício Siqueira ensina também pintura country. E tem um monte de gente, o Sam, tá? O Sam também ensina pintura country. E tem um monte, um monte de pessoas aí que ensinam pintura country, tá, pessoal? Procurem, pesquisa na internet, professor de pintura country em biscuit. Tem um monte. Então, isso que eu tô ensinando pra vocês é um Sam vira nos 30, tá? Não é pintura country, tá, pessoal? É uma pinturinha em biscuit, tá? Que pode tá adiantando alguma coisa pra vocês aí, né? Eu vou tá ensinando também uma hora as abóboras, como que eu faço com essa pintura também, tá? Que eu... Tudo que eu aprendi, eu aprendi assistindo os videozinhos na internet, gente, tá? Eu sei que agora tem alguns vídeos que já foram retirados, não sei porquê, mas foram. Mas, então, eu resolvi gravar esse pra mostrar pra vocês o que eu sei, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva pra alguma coisa aí pra vocês essa pinturinha que eu fiz, tá? Quem gostou do vídeo, então, dá um curtir, né? No videozinho aí, dá um joinha. Compartilha, pessoal, que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, né? Sempre peço pra você se inscrever, quem pode, quem quiser, né? E quem quiser também curta a página lá, Aprendendo com a Vã. Quiser participar do grupo também, o grupo é bem bacana, as gurias se ajudam bastante. É o Aprendendo com a Vã também, só que é grupo, daí tem que pedir pra participar. Pode pedir que eu tô adicionando todo mundo, tá, pessoal? E quem quiser me seguir no Instagram, Vanessa Artes Biscuit. Vou tá colocando todas essas informações aí embaixo no vídeo, tá? É só vocês clicar que aparece, mostrar mais ali que aparece tudo, certo, pessoal? Então, é isso. Até o próximo vídeo que eu vou continuar gravando aqui, vou gravar mais um vídeo em seguida, tá? Então, aguardem que em seguida tem outro vídeo no canal, tá? Beijinho, tchau! Tchau!